O maior programa esportivo do mundo de patrocínio individual está com as inscrições abertas. Nesta segunda etapa, o Bolsa Atleta vai pagar um benefício de até R$ 1.800. Podem concorrer, nesta etapa do programa, atletas das modalidades que não fazem parte dos programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Para concorrer à Bolsa, o Ministério do Esporte exige a participação das entidades nacionais de administração do desporto. As confederações ou comitês, dá indicação dos eventos esportivos que confirmem o desempenho dos atletas, assim como no controle de dopagem. Podem solicitar à Bolsa atletas que tiverem desempenho esportivo em 2012. O valor do benefício varia de R$ 370 a R$ 1.800. As inscrições devem ser feitas pelo portal do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br, até 12 de agosto.